O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, IFRS, torna pública a realização de dois novos concursos públicos que têm como objetivo a contratação de 44 profissionais de níveis médio, técnico e superior. Essa avaliação será composta por 40 questões, nas áreas de língua portuguesa, legislação e contexto histórico da EPT, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos.